As horas que uma pessoa passa navegando pelas redes sociais podem se transformar em algo bem valioso. É uma atividade nova e rentável. Leandro, que é advogado, deixou a profissão para se dedicar a essa nova onda do momento. Ele agora é analista de mídias sociais, onde a principal atividade é divulgar empresas, marcas e produtos por meio da internet. O que é necessário antes de qualquer coisa da empresa entrar no mercado de mídias sociais é ela entender não só o mercado onde ela está, qual é o seu produto, seu serviço, como também qual é o objetivo dela. Se ela tem o objetivo de aumentar as vendas, apenas de expandir a sua marca ou mesmo de conversar com o seu público, ou então seus futuros clientes. Esta empresária do ramo da moda já tem perfil da loja nas redes sociais. Ela mesma faz o serviço de atualização. O negócio cresceu tanto que ela já pensa em contratar esse serviço. A gente está procurando buscar empresas ou pessoas que estão especializando na área para poder dar uma certa assessoria para os lojistas. Aqui na nossa loja, na Privilégio, eu faço esse trabalho, mas a partir de março a gente vai estar contando com o apoio de uma empresa, uma assessoria, para a gente estar sempre buscando melhorar as formas de estar mostrando os nossos produtos para os nossos clientes. Essa é uma forma direta de contato com o consumidor ou futuros clientes. Quem já oferece esse serviço garante que para cada empresa há uma estratégia de marketing diferente. Seja abrangendo plataformas diferentes, como seja um Facebook, um Twitter, um Instagram ou outras plataformas, de acordo com o objetivo dela, tem a determinação também de como será a voz dessa empresa perante o público. São pelas estratégias e formas de venda que o cliente é atraído. Então, com certeza, essa moda vai pegar e trazer bons retornos. A gente tem um acesso ao cliente de maneira diferenciada do que uma loja virtual, por exemplo, que você não conversa, você só faz, entra lá no site, faz o seu pedido, é aquele tamanho e pronto. Numa loja física, você tem acesso ao telefone da loja, ao endereço, você tem acesso ao WhatsApp e a gente pode estar dando uma certa assessoria para o cliente, o que vai fazer com que ele saiba se vai ser o tamanho P, se vai ser o M e poder estar ajudando da melhor forma. É positivo para dar lucro. Muito positivo.